A depressão pós-parto é uma condição de profunda tristeza, desespero e falta de esperança que acontece logo após o parto. Raramente, a situação pode se complicar e evoluir para uma forma mais agressiva e extrema da depressão pós-parto, conhecida como psicose pós-parto. Ela é uma condição muito intensa e profunda que ocorre logo após o parto, com sensações de tristeza, desespero e desesperança. Não existe uma única causa conhecida para a depressão pós-parto. Ela pode estar associada a fatores físicos, emocionais, estilo e qualidade de vida, além de ter ligação também com o histórico de outros problemas e transtornos mentais. As próprias alterações hormonais que ocorrem na mulher após o parto ou também devido à falta de planejamento dessa gravidez. Porque uma vez que ocorre a gravidez e que uma criança nasce, é uma preocupação, muda-se muito o estilo de vida da mulher. Então aquela mulher que trabalhava, que fazia atividade física, que tinha um convívio social muito extenso, após o nascimento de uma criança, acaba alterando muito a vida da mulher. Isso pode somar a vir ocorrer uma depressão pós-parto. Ou então, devido às condições também, né? Quem que é esse parceiro? Se esse parceiro, ele é ativo, se ele apoia essa família, se apoia também a gestação e o nascimento dessa criança. Ou também, devido a vícios que essa pessoa tinha antes do nascimento da criança, vir a ter essa vontade de ter esse estilo de vida ou de praticar essas coisas. Para o tratamento ser eficaz, é recomendado que ambos os pais participem de todo o processo. Existem também psiquiatras e psicólogos especializados no tratamento de depressão pós-parto. Uma vez que se tem a depressão pós-parto, a gente sabe também que um dos fatores que pode ocorrer também seria uma pessoa que já teve depressão antes ou algum outro transtorno emocional, é mais suscetível a ter a depressão pós-parto, né? Então assim, o que acontece? O tratamento é extremamente importante. Uma vez que ocorre a depressão pós-parto e que a pessoa não procura o tratamento, nós temos prejuízos tanto na vida da mulher, do homem, dessa família, como também na vida do bebê. Porque assim, dentro da depressão pós-parto é muito difícil o vínculo da mãe com o bebê. Então é totalmente prejudicado. Então o bebê também acaba tendo alterações devido à depressão pós-parto da mãe, que ocorre o quê? Quando a mãe tem essa depressão pós-parto, ela tem dificuldade desse vínculo. Então ela tem dificuldade na amamentação, né? Então esse bebê pode perder peso. Devido a esse vínculo também, a criança acaba ficando mais irritado. O sono com sono mais agitado. E às vezes também não cuida com relação às vacinações que tem que ocorrer no início da vida dessa criança. Uma vez que eu tenho saúde mental, eu tenho também saúde física, né? Porque às vezes o meu emocional acaba afetando o meu físico. Então cuidar muito da sua qualidade de vida, alimentação, praticar atividade física, cultivar pensamentos positivos. Pensamentos positivos é extremamente importante na nossa vida. cuidar da sua autoestima, do seu amor próprio, né? Do seu posicionamento frente às coisas que você acredita, frente ao seu trabalho. Então é necessário ter uma qualidade de vida, cultivar atividade de lazer. Isso tudo contribui para a saúde emocional da mulher.